Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui porque eu mesmo tenho pressionado. Do nada caiu cerca de R$1.000,00 ou talvez R$1.000,00 exatos. Não sei quanto eu tinha ganhado naturalmente e quanto que caiu desse dinheiro aí exatamente, mas R$1.000,00 caiu agora sem explicação, sem mais nem menos, no meu saldo do TikTok, pessoal. Gostaria de convidar vocês para já se inscrever no canal, quem não for inscrito, deixar um like no vídeo e, claro, participar dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, que a gente está sempre postando novidades, notícias e bugs sobre os aplicativos de renda extra por lá. Vamos lá então no TikTok. Assim, eu mesmo não estou acreditando porque estava muito bugado no sábado e no domingo e ontem, que era segunda-feira, voltou a desbugar e entraram alguns convites que eu considero que seria mais ou menos o normal de convites entrando através do meu código. E agora que é terça-feira, entrou esse valor aí de R$1.000,00. Está até demorando para carregar, vou até aproveitar para sacar de uma vez esse valor porque uma outra vez que aconteceu um bug semelhante. Simplesmente esse valor sumiu e é isso aí, tem que aproveitar, pessoal. Então, até demorou um pouquinho para carregar, mas como vocês podem ver, está aí R$1.068,72. Vou até aproveitar para sacar isso logo porque da outra vez que aconteceu uma entrada de R$1.000,00 ou R$800,00 semelhante, esse saldo saiu, desapareceu dentro de algumas poucas horas. Então é isso, pessoal, saque em andamento, o dinheiro deve chegar de 1 a 3 dias úteis, mas como eu saco através do Paypal, normalmente sempre foi imediato, teve só uma vez na vida que demorou mais ou menos uma hora e meia para chegar. Mas como vocês podem ver, eu consegui sacar o valor de R$1.068,00. E agora sim, está zerado o meu saldo, só com R$0.72. E é isso, pessoal, incrivelmente está aqui no Paypal, R$1.172,23. Como vocês podem ver, 29 de junho, aqui R$225,13. Aqui, terça, 29 de junho, estou mostrando até. Porque até eu estou achando curioso que aconteceu esse bug de novo. E galera, aconteceu de manhã, que é o horário que muita gente está acordada. Pelo menos não aconteceu de madrugada como foi da outra vez, Então, tem que aproveitar, tá? É um bugzão aí de R$1.000,00 caindo do nada. E eu vou até mostrar para vocês os meus pontos aqui, que mostra histórico de transações. Olha só, eu não tenho ganhos recentes para isso. E quem acompanha o canal sabe que eu realizo os saques todo dia. E eu acho que o normal seria ter mais ou menos uns R$70,00, R$68,00 ali, que era a parte inteira desse saldo. E não nem perto de R$1.000,00, porque os ganhos no TikTok tinham abaixado bastante ultimamente por questão de eles não ficarem colocando promoções. Tem até esses screenshots aqui de ontem em relação ao meu histórico de transações inteiro, de ontem e antes de ontem. Então, pessoal, realmente fica comprovado aí que não tinha como ter entrado esse saldo. Foi um bug mesmo. E volto a dizer, pessoal, tem muita gente duvidando aí que às vezes eu falo que vai voltar a promoção. Tem tudo para voltar, pessoal. Está muito bugado, muito bugado mesmo. A última vez que aconteceu um bug daqueles de não ficar entrando nenhum convite, praticamente, entrou promoção. E também esse bugzão aí de entrar R$1.000,00 do nada foi também um precedente de promoção anterior a algumas semanas atrás, pessoal. Então, eu acho que mais do que nunca vale a pena ficar ligado, vale a pena ficar realmente atento aí, preparado para voltar a promoção. Porque não é possível. Está muito bug acontecendo de uma vez só. Isso aí, para mim, é véspera de promoção sim. Está prestes a chegar, pessoal. Como eu já falei no início do vídeo, sábado e domingo praticamente não entrou o convite. Segunda-feira, que é ontem, tinha normalizado. E hoje veio esse bugzão aí de R$1.000,00, que até aproveitei para sacar já, porque esses R$1.000,00 eu sei que da outra vez chegou e sumiu rápido. Então, pessoal, realmente aproveita para sacar, porque na outra vez que bateu, chegou esses R$1.000,00 aí, do nada, sumiu do nada também. Chegou mais ou menos meia-noite e meia e foi sumir lá para 4 ou 5 da manhã. Então, pessoal, é por poucas horas. Se cair esse dinheiro mesmo para vocês, é por poucas horas que fica e depois some seu saldo inteiro. Pelo menos foi assim na outra vez que aconteceu. E eu normalmente deixo para sacar lá para as 11 horas, 11h30 da noite, sempre para sacar mais ou menos o saldo inteiro gerado naquele dia. Só que agora são 8 horas, quase 9 da manhã e resolvi sacar por causa dessa questão aí. Apareceu R$1.000,00. Então, é bom sacar logo, galera, porque isso aí depois vai sumir. Pelo menos foi o que aconteceu da outra vez. Apareceu R$1.000,00 meia-noite e meia, mais ou menos. Dentro de 4 ou 5 horas, no máximo, sumiu tudo, inclusive o saldo que você tinha ganhado naturalmente. Então, é isso aí, pessoal. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e tamo junto aí na renda extra. Valeu, grande abraço.